Oi gente, a minha receita para vocês hoje é um bolo que já sai recheado do forno. Eu fiz recheado com doce de leite, é um bolo amanteigado. Este bolo é super saboroso para tomar com café. Olha o doce de leite. Muito saboroso esse bolo, gente. Então agora eu vou passar a receita para vocês. Eu começo esse bolo colocando a margarina na batedeira. Eu tenho aqui 6 colheres de sopa de margarina. Vou ligar a batedeira e vou deixar bater um pouquinho. Agora eu vou colocar o açúcar e vou bater mais um pouco. Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar. A gente deixa a manteiga bater a margarina até ficar assim branquinha, cremosa e branquinha. Agora eu vou ligar a batedeira e vou colocando os ovos. Eu tenho aqui 3 ovos, mas eu não quero largar de vez lá dentro. Eu vou largando assim, tipo 1 de cada vez. Tá? Largando aos poucos. Com a batedeira ligada. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. E vou deixar bater mais um pouco. Agora eu não uso mais a batedeira ligada. Essa massa ficou assim. Um creme bem fofinho e bem branco. Então agora eu vou... Eu tenho aqui 3 xícaras de farinha de trigo. Eu vou colocar uma colher de fermento de bolo. E vou misturar aqui junto com a farinha. Eu tenho aqui uma xícara de leite. E agora eu vou misturar a farinha e o leite aqui nessa mistura. Só que eu vou alternando pra não misturar tudo de vez. Eu vou colocar um pouco de farinha. E vou colocando o leite aos poucos. E vou colocar um pouco de farinha. A massa deste bolo está assim, muito fofinha, muito bonita Agora já está pronta a massa do bolo Eu untei uma forma, coloquei papel manteiga no fundo da forma Porque eu tenho medo que o bolo grude depois por causa do recheio Então quase sempre quando eu faço esse bolo, se eu quero desenformar Eu coloco um papel manteiga no fundo da forma Agora eu vou colocar aqui nessa forma Ela tem uns 23 centímetros mais ou menos de diâmetro Mais ou menos uns 8 de altura Eu vou colocar a metade dessa massa na forma Eu vou colocar a metade dessa massa Agora em cima dessa metade de massa que eu coloquei aqui Eu vou colocar doce de leite A gente compra um doce de leite, aquele que a gente gosta E agora a gente vai colocar doce de leite Eu coloquei ele no potinho, porque ele é mais firmezinho quando ele está dentro da embalagem Coloquei aqui dentro, mexi um pouco para ele ficar um pouquinho mais macio Para a gente poder colocar aqui Agora eu vou colocar aqui o restante da minha massa Com jeito, tá gente? A gente não vai despejar tudo ali, sair mexendo, espalhando Porque senão a gente estraga o trabalho que está feito ali embaixo O forno já está quente Em 180 graus E a gente deixa assando até ele sair enxutinho Uns 40 minutos, 45 minutos Mais ou menos esse tempo que ele vai ficar no forno Pronto, agora o bolo está pronto para ir ao forno Passei o lambi-lambi aqui em cima Ajeitei direitinho para ele ficar lisinho, bonitinho Olhem como que o bolo saiu do forno Eu coloquei um papel no fundo Que eu quero ver se não vai grudar Então essa foi a minha receita Para vocês de hoje Se vocês gostarem, dêem seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus Olhem esse bolo, gente Ele é muito macio E muito saboroso E muito saboroso E muito saboroso E muito saboroso E muito saboroso